Esse vídeo é um oferecimento de Hoshko, solução única para o seu servidor. Clique na descrição. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o JN e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, dessa vez eu tô trazendo pra vocês o tão pedido Rocket League aí pra vocês, tá? Hoje eu já tava trazendo Beauty City pra vocês, só que a minha internet tá muito lenta e quando eu abro o servidor pra poder gravar, o servidor fecha, cai simplesmente, beleza galera? Então vamos jogar aqui Rocket League e amanhã tem Beauty City pra vocês, um episódio muito épico galera. Então que eu espero que vocês todos passem lá e dêem uma olhada, beleza? Vamos colocar aqui no nosso session. Galera, eu já joguei 19 partidas, já ganhei as 19, tá? Então eu tô invicto e eu tô jogando no modo Pro, tá? Pra algumas pessoas eu falar, ah não, eu já quero nada fácil, não, eu tô jogando no modo Pro, tá? E também tava dando umas lagadinhas chatas, então eu tentei arrumar, tá? Meu fs fica tão alto porque meu pensamento é tão bom, tá galera? Mas já começamos com tudo aqui, ó, então vamos lá, eu quero ganhar essa partida e eu vou ganhar, mano. Vocês podem ver, ó, eu não tava tão lag quanto antes, né? Porque eu também fiz algumas mudanças aqui, eu tô turbinei, instalei todo tipo de programa pra poder turbinar meu computador e é nois, tá? Beleza? Vai ganhar e... Ó, vamos fazer o gol, vamos fazer o gol, mano. Vamos fazer um golaço aqui agora. É sério, velho. Vamos lá. Eita. Entender, eu tô desorientado agora. Onde é o gol aqui, velho? Ah, não, é aqui, eu não vou, eu já saí de perto. Vamos lá, vamos pegar esses puxos aqui, pra gente chegar mais, foi já, explodiram os carros, os carros estão um pouco se explodindo. Jesus Cristo, ai meu Deus, não foi gol não, não foi, ô, 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 tira essa câmera, vai, volta pra câmera não. Ah, atrás da bola, arruma a bola, agora ainda. Ó, e galera, vocês podem ver que eu tô com vários outros carros, novo, ganhei já vários carros, várias coisas, tá? Tô jogando pra valer Rocket League, e tô melhorando cada dia, né? Vamos lá. Ó, galera, se eu chegar, se eu pegar aquela bola... Ó, não vai ligar, não tem um boost. Ô, tenho, ô, tenho. Nossa, velho, eu passei direto. Que merda. Não, eu não passei direto. Isso é gol, velho. Eu tava vendo. Aqui, ó, entrou. Isso, boa, garoto. Slider, fez o nosso gol aí. Boa time, boa time, vamos lá. 1 a 0, não vamos replay não, porque a gente já tá no skin, já tá todo mundo pronto. Então vamos começar já com a cima. Vamos lá, em busca dos gols, mano. Vamos fazer vários gols aqui, tá? Ah, e é isso. Tá, galera, vamos lá. Eu tenho, eu sempre, porque eu sempre pego meus boosts e gastando tudo. Depois eu preciso entrar, hein? É complicado. Ó, vamos lá, coloca a mão lá na frente. Vai falar, pinha, isso, isso. Ah, velho, não, ia pra fora do mesmo jeito. Não adiantava assim, nem se eu, eu, eu fiz a fazer isso, eu não perdi o gol, tá? Eu só fiz isso por uma coisa que eu preciso. Ah, que bosta. Onde que eu vou? Eu subi nas paredes já, vai ser. E joga na paredes, mexe lá, lagartixa, pá. Cadê a bola aqui? Vamos lá, vamos lá, preciso ganhar, mano. Eu preciso continuar invicto, né? Preciso continuar invicto aqui no nosso campeonato, tá? E se vocês, galera, querem que eu traga gravando aí, por exemplo, próxima partida eu gravo e tal, pra vocês, tá? Vocês comentam, eu não gravei no começo e tal, porque eu tava lagando muito e eu queria jogar. Então, eu não tava conseguindo resolver o problema do lag e eu simplesmente tava lá fazendo e jogando de boa, tá? Beleza. Vamos fazer, vamos dar mais um chutinho aqui, ó. Eita, caraca, mano, passou por cima, passou por cima de mim, velho. Eita, viu, velho, vamos lá. Galera, se meu áudio também tiver um pouco estranho, sei lá, tiver como se fosse um eco, alguma coisa assim, É porque eu não tô gravando com o meu headset no ouvido, porque meu headset, ele ficava muito baixo quando eu tava colocando no meu ouvido. Então, agora eu tentei colocar perto mais da minha boca. Coloquei aqui no meu esforço da aula, então dá uma melhoradinha na qualidade aí, tá? Beleza? Eita, eu fiz duas mesmas coisas ao mesmo tempo. Eita, brilha, vamos lá, cadê? Cadê a bola? Olha lá o gol, só se liga, eu tô vendo o gol daqui. Eu tô vendo o gol daqui, cara, bota pra dentro, bota... Não, 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 não. Ah, passou direto! Passou por mim, se eu tivesse pegado, velho, ia ser um golaço. Só vi a bola e ia explodir lá dentro, tá ligado? Eita, eu não fiz isso, né, velho. Minha maior dificuldade, galera, pegar essas boas no alto, tá? Minha maior dificuldade é essa. Vamos lá, mas vamos pra cima, vamos pra cima que a gente consegue fazer mais um gol. Eita, brilha, 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 brilha. Uhul! O bagulho é insano, velho, aqui, ó. Oh, isso, cara, é bom, faz isso mesmo, tira daí da minha área, tá? Eu não quero nem saber isso, cara, eu já empurrei você lá pra dentro, mano. Tô empurrando aí todo mundo pra cima dessa bola, velho. Cadê a bola? Ela tá atrás. Um minuto pro fim da partida. Essa partida tá no desespero. Nossa, tira, tira, velho! Nossa, caraca, mano, por pouco. Eu vi aquele gol, mano, eu vi. Eu vi, mas ainda falta um minuto, eu tenho que fazer pelo menos um segundo gol pra gente já dar uma acalmada aqui na partida, galera. Vamos ter que fazer mais um gol. Vamos fazer aqui, vamos explodir, vamos explodir. Eita, vamos, carago, outro, canelo. Entra, 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 bolinha, entra. Só entra, por favor, só entra, velho. Isso, faz um gol contra, pelo menos, vai. Eu não ligo, não, eu só quero que essa bola entre pro gol do meu time, tá? Que favoreça a mim. Beleza, mas vamos lá. 22 segundos. Vamos lá, vamos lá. Oh, não, 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 não vai dar. Tira, 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 tira. Que desespero, mano, que desespero. Tira essa bola, velho. Ah, velho, o cara faz um gol nos últimos segundos. Você tá de sacanagem também, cara. Ainda vai ter um tempo. Vai ter aquele tempozinho lá pra quem fazer um gol e ganha a partida. E, caraças, mano. Vai, 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 vamos lá, vamos. 2, 1, 1, ah, manda empatar, velho. Não queria empatar. Não queria ter empatado, mano. Eu queria já ter ganhado na partida, assim. Agora, overtime, vou por overtime, galera. Quem fazer o gol leva. Quem fazer o gol leva aqui, mano. A bagulha agora é sinistra, velho. Ó. Eita, priula, eu coloquei fogo lá do meu time. Eu não fiz isso. Mas não foi eu, porque o cara bateu também, né? Vamos lá. Nossa, tá um desespero, mano, aqui. Eu tô num desespero. Sério, eu não posso perder minha invencibilidade. Só porque eu tô gravando, eu tô... Eu tô nessa perreitura. Eita, miséria. Vamos lá. Eu preciso tirar essa bola daqui. Vamos lá, time. Vamos, ajuda. Não, não pode fazer gol. Não, tira dessa bola. Ai, eu vou tirar. Tira daqui, vai. Só tira, por favor. Vai, só sai daqui de pé. Da área, tá? Só sai. Porque eu não quero nem ver a cor dessa bola na minha área. Vamos lá. Fazer o gol. Fazer o gol. Cadê o cara do meu time, tá bem? Ajuda, parça. Por favor, cara. Vamos lá. Vamos lá, time. Só tenho eu nessa bola. Isso. Vamos, vamos. Não preciso disso. Vamos. A gente não precisa ganhar essa partida. Pra gente ficar invicto. A gente é líder do campeonato invicto. Invicto. Sempre, tá? Invencibilidade. Nunca podem perder, mano. Nunca podemos perder uma partida. Mano, eu vou fazer tudo isso agora. Isso, galera. Isso, isso. Boa, galera. Boa. Vai fazer. Vai fazer. Vai, vai, vai. Vai, eu vou pular na frente dessa bola agora. Eu vou botar essa bola pra dentro. Eu não acredito, velho. Eu passei divino. Muito rara. Nossa, caramba. Que desespero. Que parida desesperadora, velho. Mas eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar essa partida pelos meus inscritos. Vai, 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 time. Bota lá dentro. Bota lá dentro. Bota lá dentro. Vamos, 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 vamos. Que partida é épica, velho. Partida é épica. Sensacional, velho. Tá sensacional muito. Que eu tive uma partida. Eita, priula. Passei direto, velho. Eu não posso errar mais. Eu não posso. Eu não posso ficar errando assim tanto quanto eu tô errando. Vamos lá. Cadê a bola? Tira, tira, tira. Sai. É o fundo mesmo. Nasce dentro de tudo. Cadê a bola? Não aconteceu isso. Galera, a gente perde a invencibilidade. Logo gravando. Caraca, mano. Não, mano. Eu não perdi. Sério, eu tô decepcionadamente decepcionado. O gol foi meu aqui. Aqui, o gol. Oh, oh. Seja em menos, né? Caraca, velho. Perdemos. Perdemos a nossa invencibilidade, galera. Mas ela foi sensacional. Foi épica, tá? A gente só perdeu uma partida, pelo menos, tá? Mas, galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreve no nosso vídeo, nos vídeos, nos vídeos, nos vídeos, nos vídeos, nos vídeos sociais. Amanhã tem meu recito. Quero ver vocês aqui às 18 horas no final, tá? Vídeos em cinco, das seis, dezoito horas aqui no canal. Então, galera, maus aí por não ter ganhado a base demais. Foi sensacional essa partida, tá? E é isso, galera. Deixe seu like aí. Valeu, falou e fui!